E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa querida e maravilhosa série de Europa Universalis 4 E bem galera, vamos lá né, no último episódio a gente dominou aqui essas duas províncias aqui né Que para aumentar um pouquinho o nosso poder no Trade Nod aqui Nossa, eu acredito que você vê que esse peixe aumentou um pouco, mas não foi muita coisa Por enquanto ainda não surgiu coalizão, mas ainda tem chance de surgir coalizão por parte da Bohemia O que rola é que se a gente declarar uma guerra agora e dominar alguma região perto da Bohemia Que é o caso da Teotonic Order por exemplo Eles vão grilar com a gente e eles vão declarar, vão fazer uma colisão contra a gente Eles numa colisão sozinho, eu estou pouco me fudendo Porque eles sozinhos numa colisão é meio coisa de uma guerra direta contra eles, tipo sozinho né Só que eles podem arrastar mais gente e eu acho que eles vão arrastar mais gente Principalmente a Dinamarca e a Suécia, tá ligado? Então a gente vai ter que ficar um pouco esperto em relação a isso Eu vou declarar a guerra aqui com a Teotonic Order se tiver muito a meu favor né Você vai ver que eu não vou perder muito, entende? Questão de compensar Mas vamos lá, vou dividir aqui o meu exército em dois Vou mandar um bocado pra cá já Deixa eles aqui dividão Acho que eles estavam em guerra agora, não estava não? Bem, a gente já pode pegar aqui o Ops que é bom hein Aumenta 100% do prestígio e ganho em combate de terra Só que eu quero pegar aqui a Tecnologia Militar Acho que vai ser mais proveitoso pra mim Inclusive que desgrama é essa aqui véi, a Hungria ganhou da Polônia Véi, a Hungria tá muito forte cara, mas Olha os otomanos chegando aqui do sul Olha os otomanos chegando Mano, como é que a Polônia tá tão fraca véi? Realmente eu tô surpreso Nesse jogo aqui a Polônia tá levando a sova E a Hungria tá muito forte cara A Hungria tá muito forte mesmo Tá ligado? Com a Áustria e com o Muscov O Muscov tá forte, mas eu pensei que ele ia tá mais véi Eu pensei que eles iam crescer mais rápido Enfim Cara, realmente A Hungria tá chutando bundos aqui Só que o problema do Hungria crescer É que quanto mais a Hungria cresce Maior é o território que os otomanos tem pra dominar Porque os otomanos, eles lutam contra a Hungria até o final do jogo Até eliminar Então tipo assim, quanto mais regiões a Hungria dominar Provavelmente mais território os otomanos vão dominar no futuro Porque é sempre assim que acontece A não ser que aconteça um milagre divino aqui, né Meu reforma do deserto é 121% Tá, agredito, tá agredito Tá, eu vou ter que esperar aqui algum Múltiplo mata meu já acabar aqui, véi A gente vai acabar agora aqui, ó Trade League Disbanded De Veneza Oldest, meu irmão Já vou parar aqui já A melhoria de relações aqui com o cidadão E já vou passar pra cá, ó Vamos ver aqui quem me ajuda Ninguém me ajuda Mas também por causa do meu Diplomatic Reputation Que tá uma desgrama, né, véi Os Axones estão em guerra com outro cara Esses caras aqui estão em dívida Esses caras aqui só não vêm mesmo Mas se eu tivesse... Olha aí pra você ver Se eu não tivesse com o debuff de Diplomatic Reputation Ele vinha E... A Polônia tá toda fudida, véi Ô, Polônia O que que aconteceu com a sua glória, hein Puta merda Vou até diminuir a manutenção do meu exército aqui Porque não dá, véi Depois, talvez, eu anexo essas Essas pequenas regiões aqui, tá ligado Mano, olha esse cara Esse cara tá sozinho, véi O cara tá tipo a Lone in the Dark mesmo, mano Mas eu acho que a região mais interessante aqui Pra principalmente dominar trade É Lubeck Que é essa aqui E eles estão aliados com Riga e Bremen Riga tá lá no fim do mundo Bremen É esse aqui Então tem nada de muito forte aqui Mano, eu consigo Tranquilão Pega esse cara Mais um mesmo da HRE, não é? É Só que eu tô vendo aqui que a gente tá pendendo pra... Foda-se a HRE, vamos anexar tudo Fala-se, não é A única coisa aqui é você não vacilar com Agressiv Expansion Você até consegue, mas... Né? Né? Muito cuidado aqui Muito cuidado Ahn... Tá... Eu tô melhorando minha relação com esse cara aqui, não tô? Não, The Platini não Boêmio Tá... No Neburgo Esse cara tá tudo arrebentado já Ó, os caras tão em guerra aqui com o Teutonic Order Ó, pra você ver, mano Com a Bohemia Ué Então tá, né? Ó, a Dinamarca tá meio puta aqui comigo Suécia não tá tanto E a Suécia não conseguiu A Independência Ainda não conseguiu a Independência, cara Tá, merda Eu tô quase dando O suporte a Independência deles aqui Aliás, quantas pessoas estão dando suporte a Independência deles? Eu acho que ninguém, né? É eu sozinho é meio foda, né, meus amigos? A Dinamarca não é fraca, não Mas seria interessante, hein? Se eu conseguisse fazer a Suécia ficar independente E eu ajudando eles Eles iam virar ótimos aliados meus, velho E... Uma guerra contra a Dinamarca Talvez fosse interessante Até porque também eles têm território Da HRE Que é essa província aqui Não só isso Mas eu poderia também aumentar O meu... Minha dominância de Trade Power Aqui nesse... Trade Nod Né? É... São várias coisinhas aí A se pensar, né? A respeito Pode ser muito bom, velho Se der bom Vai ser muito bom Se eu conseguir dar um suporte a Independência Só que aí Obviamente A Dinamarca vai me odiar O resto da vida Né? Cara, eu não sei, mano Será que compensa? Vou dar suporte a Independência Ah... Nossa, os caras já estão com tecnologia Militar nível 10, mano O negócio nem chegou na época ainda Ah, por enquanto não Por enquanto não, tá? Acho que eu não vou fazer isso por enquanto Fica de boa Fica suave Mas depois Acho que eu vou fazer isso Tá, vamos lá Com o que que eu vou melhorar a minha relação? Vou fazer qualquer coisa com o diplomata Eu não quero deixar ele quieto Só isso Acho que eu vou tentar melhorar a minha relação aqui com a Hungria Não A Hungria ainda vai se foder, tá? Ela tá crescendo Ela tá forte Mas eu acho que ela vai se foder, velho Aqui não tem como, velho Existe um cara chamado Otomanos aqui, entendeu? E se os otomanos não ficarem fortes atacando eles diretamente Ficando ricos aqui Dominando eles Eles vão atacar aqui a África Aqui o Oriente Médio E eles vão ficar ricos pra depois Atacar ele Então de uma forma ou de outra Eles tão fudidos, cara É só questão de tempo, mano Os otomanos é assim, cara Você pode conseguir enrolar eles Mas depois de um tempo, mano Fodeu E eu tô preocupado, na verdade Com isso aqui Entendeu? Que o meu religiozinho Preciso tá 75% Pra eu É... Tirar aquele bagulho Aí eu te pergunto Isso vai acontecer? Cara, eu tô muito preocupado com isso aqui Eu preciso de melhorar o meu religiozinho Tipo, eu poderia converter Alguma região de protestante Pra católico Tipo, essa região aqui Isso ia conseguir Enrolar... É, eu acho que eu vou tentar fazer isso Isso vai conseguir enrolar um pouco Entendeu? Enrolar um pouco Mas aí eu tenho que terminar lá Vai demorar vários meses Mas termina antes do desastre acontecer Também termina bem antes, viu? Bem antes não Bem pouco antes Quero pra você ver A gente tá convertendo aonde? A gente tá convertendo aqui? Aqui, ó Exatamente Aqui vai acabar em... Ah não, vai acabar bem antes ainda 1518 Lá O bagulho é 1521 Eu acho que vai acontecer um desastre Então Ainda dá Dá sim Bota fé, moleque Bota fé Bota fé que vai Tá Eu não vou construir forte agora Acho que Talvez compensar Se a gente construir Um... Bagulho de comércio Não vai me ajudar tanto Bagulho de exército Pode ser interessante Vou construir um aqui Construir dois Dois barracks Tem esse aqui que aumenta o force limit Mas eu não preciso Porque como imperador, velho Eu tenho um force limit muito grande O meu force limit é 40 Tipo, ainda tá muito de boa Muito de boa Tá suave, moleque Ok, galera Vamos lá Vamos voltar aqui, né Emergências acontecem A natureza chama Bem, vamos lá Os caras ainda continuam em guerra ali com a boeme Pá, mano Então o Tônica Horda tá muito fodida já, velho O esquema não é nem ela Que é o problema pra gente Problemas são os outros, né A porra da colisão Porra do caralho da colisão Real Madrid Eita Vou fazer o Real Madrid com a Polônia Velho, eu não sei como que a Polônia tá indo tão mal Com a porra da Lituânia aqui, velho A Lituânia é muito forte, cara E mesmo assim eles tão... Mano, nossa E eu não sei como é que o Novgorod ainda existe Na moral São coisas que não dá pra entender Isso eu vou... Você só vê no Europa Universidade Essas coisas assim, velho Série A gente tá fazendo aqui, né Um lead A gente pode fazer um plan aqui muito bom Muito curtinho Muito bom, muito suave Beleza Inclusive daria pra gente atacar eles aqui Tipo, na maldade mesmo Só que... Eu não vou fazer isso não Pô, eu vou... Eles tão aqui com... Aliados com Riga e Bremen Né, Bremen Tá aqui pra baixo É esse cara aqui Qual que é o Bremen mesmo? Nem lembro mais Quem que é esse cidadão? Ah, não é aqui, ó É esse aqui? Não, é esse aqui, ó Esse cidadão pequeno Esse é o Bremen Tá E eles tão olhando com Riga Riga tá lá na puta parou Né? Esse carinha aqui, ó Mano, dá pra eu atacar De boa no Beck O problema é só em relação Ao aggressive expansion mesmo Só Só isso Aí a gente vai ter que decidir Né? Tá com a Teotonic Order Ou eles Outra coisa Colonialismo, né? Precisamos de pegar Poucos países aqui na região Ainda pegou Ahn... Mas ainda tá 17% Não tá tão alto Mas já tá começando A ficar um pouco pesado Tá A gente vai ter que olhar Isso aí rápido Então, enfim Eu acho que eu vou atacar Aqui sim a Teotonic Order Certo? Ahn... Mas... Cadê os meus ralinhos? Agarrando pra me ajudar Não tem Não tem ninguém Ah, foda-se então Não vou atacar essa porra também, não Não se foder Cara, eu preciso de pelo menos Um carinha Pelo menos um, velho Pelo menos um, tá ligado? Porque, porra Eu vou estar lutando contra Nossa, velho Nossa, nossa Nossa, meu Nossa, meu Pior que eu consigo Lutar contra eles Caraca Dá pra eu ganhar Mas é questão de compensar Mano Sei lá Sei lá Sei lá, parceiro Eita, cuzão Ó o Saxony aqui Levando no rabo Isso não é bom não, hein? Ih, isso não é bom não Isso não é bom não Tá Mano, esse cara aqui Tá bem puto com nós, né? Tá, velho Tá putaço Inclusive, onde que tá esse cara? Cara, eu nem sei Por que que ele tá putasso Por que que ele tá putasso? Aggressive expansion mesmo? Aqui, ó Ah, pelo jeito Não, mas não é, velho Ah, é porque eu forcei eles A retornar A devolver território É lógico Só eu que posso dominar nessa porra Ninguém mais Essa é a regra Número 1 do império Somente o imperador dominará Mais ninguém Ponto Acabou Regra muito simples Hum Ganhar 2 de inflação Ou early corruption Ah 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 Inflação Quanto que eu vou perder? Nossa senhora Perdi muito dinheiro, é? 2 de inflação faz diferença demais Puto pariu Tá doido Tá não, mas tem mais alguma coisa aí Enfim, eu não tô perdendo muito dinheiro assim Tá Vamos lá O que mais aqui que eu posso dominar, né? Que eu posso ir fazendo Bem, eu poderia declarar guerra contra Saxe Lomburg Aí eu declararei uma guerra torta contra o Tony Karner Só que o problema é que guerras tortas aqui nessa região é muito complicado Porque quando você domina uma província De um cara que você não tá declarando guerra direta Você ganha muito mais Aggressive Expansion E não só isso Mas você não consegue dominar tanta coisa Porque o custo de War Squad dessas províncias são muito altos Então não compensa assim, tá ligado? Não compensa declarar guerra contra esse cara Com o objetivo de dominar províncias da Teotonic Order Isso não vai rolar muito bem não, fraga Esse cara aqui, aliado com a Boêmia, né? Tipo Já trava muito Tem esse Oldenburg, né? Oldenburg Fazer aqui O bagulhinho contra eles Aí chegou mais um diplomata Esse diplomata eu vou usar pra declarar guerra Ninguém vai me ajudar Pra variar, né? Obviamente eu vou ir de Conquest 200 de Prestígio Isso é bom, hein? Mas será que eu consigo conquistar? Eu vou declarar guerra com esse... Eu acho que eu... Poucas vezes eu declaro guerra com esse casus belli aqui De insulto diplomático, tá ligado? Mas eu vou fazer um teste Vamos ver qual é que é Ah, e ainda tá tendo batalhas no mar, mano Tá, porra A gente tá pegando O bagulho tá doido Os caras fugiram pro... Pro vizinho aqui Então, ó E no mar a gente ganhou Dá pra gente pegar aqui Oh, oh, oh Nossa, parceiro Acho que dá pra gente formar a Prússia, hein? Deixa eu ver aqui Calma aí, calma Ó, a gente precisa... Ah, não... Se a gente conseguir Pegar essa tecnologia administrativa E virar protestante A gente forma a Prússia Certo? Cara, esses caras aqui Pegaram uma região E eles não vão devolver ela Por causa da força E aonde que eles dominaram? Foi do Saxone, não foi? Não, foi não De quem? Esses caras aqui não foram? Esse aqui, ó Hum... Não era aqui, ó Provenciãzinha Frankfurt Tá Eu vou tentar depender essa guerra aqui Mas eu acho que não vai dar pra me demandar deles ali, não Sei lá Bem, vale a pena lembrar que Riga ainda está por aí, né? Na verdade, a Riga já está chegando aqui Por favor, cara Volte ao seu posto Ah, eu não consigo? Ué Então tá Fica aí Um pouco me importa o que você está fazendo, homem Os caras estão dominando ali meu forte Mas eu consigo dominar primeiro Oh, estabilidade 3 Que coisa maravilhosa de se ver Tá Os caras de hambúrguer ali Os caras do hambúrguer estão putos, velho Os caras de hambúrguer aqui estão putasso Acho que vai ter revolta E revolta é grande Deixa eu ver aqui 13k Hum... Considerável, né? Considerável Vamos dar uma olhada nisso Não vou pegar nada disso aqui, velho Vou virar protestante logo, logo Ih... Os caras declararam guerra contra Teotonic Order Filha da mãe Tá E provavelmente eles declararam guerra contra Riga também, né? Não foi? Não foi? Não foi? Haha Então pelo menos nisso eles me ajudaram, né? Porque agora Riga não vai ficar dominando a gente aqui Senão eles vão se fudendo demais Tá Eu vou fazer o seguinte O que que tinha acontecido aqui? Tá Um monte de diplomata à toa ali, né? Isso não é legal Muito legal Então os votos ainda continuam sob controle Eu ainda continuo sendo o imperador desse porra aqui Vivo, vivo Foda-se as reformas Mentira Mas por enquanto sim A gente tá dando foda-se pra isso, né? Verdade Se nosso objetivo fosse reforma A gente estaria julgando bem diferente Mas beleza Aãããn O Gusberg Não sei, cara Não sei Não sei Aããn Aããn E até que a guerra contra os otomanos Tá indo tão mal não Os caras aqui Me declararam como rival Por aqui Sou o cara mais de boa desse planeta Só que não Eu vou dar uma olhada Se o agressivo é que se fecha pra minixar Essa regiãozinha aqui for baixa Eu anexo, mas eu acho que não vou anexar não Porque não compensa Consegui religiosismo de 75% Isso faz com que O desastre lá, o looming disaster O que estava acontecendo não ocorra Acabou Mas daqui a pouco volta Daqui a pouco volta Nossa, olha lá os revoltosos Seria bom se eu dominasse aqui primeiro Pra eu ir lá e acabar com essa revolta Por favor Seria muito bom Preferia esse Por enquanto Aí Vai lá, vai lá, vai lá Rapa, rapa, rapa Aí Muito obrigado Meu querido Você conseguiu defender com louvor Eu acho que dominando essa região aqui Eu já Vou ficar com meu religiosinho Abaixo de 75% De novo Porque Dubeca é protestante Né E é uma região bem desenvolvida Ainda pra cima É Não vai ter como não Olha isso, véi Não tem advisor bom, mano Puta merda, viu Só pra foder mesmo Eu quero tentar pegar esse cara aqui Aliás, vamos ver se compensa, né Tá, cadê meus diplomatas? Precisa, né? A gente tá construindo um A gente já pode fazer aqui Beleza Fiz o claim A gente já para aqui Por favor Vamos ver aqui Quanto dinheiro você tem, cara? Ah Mano, você tem dinheiro, hein? Cara Interessante esse dinheiro seu aqui Interessantíssimo esse dinheiro Não, eu não vou anexar Olha isso aqui Mesmo se eu Se eu Se eu dominar aqui E acabar o seed Eu acho que ainda vai continuar muito alto É, Riga nem veio pra cima Rapunzel não vai ganhar Datortonic Ardeira É óbvio Tá chutando cachorro morto Grande bosta 99 de worst score Maravilha Posso pegar muita coisa aqui Não vassalizar ele, não Tá Caçando com a minha cabeça Vou pegar dinheiro Yeah Dinheiro Só esse dinheiro aí vale a guerra, mano Só essa grana aí que eu ganhei Vale a guerra Sério mesmo Não, já dá pra pegar aqui A tecnologia militar Vou pegar rápido Infantaria nova Maravilha Hum Infantaria ofensiva Vou pegar ofensiva Que eu parei Só tem uma E tem isso aqui ainda Pedreiro Ou covelhinho Pra quem tem mais mempor Esse aqui é melhor Acho que a gente é um dos que tem mais mempor Aqui na HRE Então Esse mesmo Tá, dá pra gente pegar Tá aí todos os países Que vão ter chance De entrar numa colisão contra a gente Que não são poucos O mais Fudido na verdade É a Boêmia Tirando a Boêmia Não tem tantos muito fortes Assim não Ainda tá aparecendo o Lubeck Ali, mas o Lubeck vai sumir do mapa Então Deixa eu ver quanto dinheiro o Lubeck tem Nossa Que coisa boa Nossa Mas que beleza Nossa Eu vou É aqui que eu fico rico É aqui que eu fico rico Eu ainda não tenho um R-score suficiente Pra dominar eles Porque ainda Riga tá na guerra Né Então eu vou ter que Mano Esse dinheiro aí já vale tudo R$1.461 É muito dinheiro Muito dinheiro Muito dinheiro mesmo Então Enfim Eu vou ter que atacar Riga Não vai ter muita opção não A não ser que Riga aceite uma paz Né Mas eu não tô vendo aqui Eles aceitando paz não Não tá muito bom Então enfim Vamos lá Vamos lá Olha só vão Aqui Bonitinho Olha os meus barcos aqui de comércio Lutando Cara Os barcos de comércio Guerriano Isso não é certo Cara Eu não vou aceitar nenhum acordo de paz Agora os aliados aqui Agora Saxony vem Agora vocês vem Né Seus puto do caralho Desse jeito aqui Eu declarava guerra contra eles Mas agora não compensa Declarar guerra contra o Tom Ah Não Tá certo Tá certo Tá certo Tá bom Vamos lá Vamos nessa porra aqui Não sei Vamos dominar essa bosta Bom que enquanto eu tô Tô demorando mais A gente vai Diminuindo o nosso aggressive expansion Né Aí a coisa fica um pouquinho mais de boa Mano Veneza cria e descria toda hora Trade League Véi Não Não sei o que eles arrumam Toda hora parece que eles Destruíram a Trade League dele É Já era mano O Teutonic Order Foi totalmente dominado Sem choro Vou até tirar os meus fortes aqui Já não tem por que Eu vou ficar com os meus fortes ativados Opa Nossa Ganho 25 de todos os bagulhinhos aqui Isso é bom Peguei isso mesmo Tá eu vou pegar a tecnologia administrativa Porque ela tá começando a ficar um pouco cara Tá ligado 243 né Já tá bom Agora é só a gente converter pro protestantismo Que a gente consegue formar a Prússia Só que converter pro protestantismo É um negócio assim Né Véi É É É É É É É muito bom É muito fácil Assim Né Que é um negócio assim que você faz Somos protestantes A gente tem que pensar que a maioria do nosso país ainda continua sendo católico E a maioria da HRE ainda continua sendo católica Tá ligado Então Né Outra coisa né A gente pode virar reformista Na verdade o reformismo a gente até começou né Sim Aí tem dois bônus diferentes Mas eu prefiro dos protestantes Que tem o National Tax Modifier mais 10 Tá Prefiro muito mais E o Improvo Relations mais 15 aqui Prefiro muito muito mais Então Enfim Enfim Estamos dominando Riga aqui já Talvez eu até consiga Na verdade eu ainda vou conseguir tirar um pouco mais de grana de Riga Mano Eu vou Vou ficar com uma grana legal velho Mas dá pra gente investir bastante aqui Essa guerra aqui foi Foi boa Olha aqui Olha pra você ver que filho da mãe Dominou tudo Doutor Tônico Olha esse filho da puta aqui Esse é o bosta Então eu tô com um monte de cara aí sobrando Isso não é legal não E eles ainda dominaram o Trade Center aqui né É mano Que bosta de Polônia do caralho viu Se foder mano Agora eu quero que a Hungria arrebenta esses caras E não é que a Hungria ainda tá conseguindo resistir contra os otomanos Pra você ver bicho Parabéns pra esses caras velho Nada não Mas é um negócio complicado fazer o que eles estão fazendo Tá Dinamarca não me odeia tanto Cara eu tô querendo muito apoiar a independência da Suécia Pena que a Dinamarca é aliado ainda com a Polônia Essa porra velho é aliado com a Polônia Cara você tem noção Olha que desgrana Olha que merda Olha que merda essa porra Que porra é essa velho Eu vou até construir um network contra esse carinha aqui ó Que não tem aliado com ninguém Mano quem não tem Quem não é aliado de ninguém velho Nossa senhora Sofre velho Sofre Porque some rápido o mapa Tá ups Não esse diplomata sobrando nem pode deixar Porque Ele na verdade vai Fazer uma cor de paz Nossa A gente tá dando suporte ao nosso herdeiro Ele já tem 500 bilhões de anos O bagulho vai e volta o tempo todo Puta merda que tanto velho Tem nada que me interesse aqui Seu cara o advisor ainda morreu Tá Perdi fichinhos mais 10 Não reclamo não Vamos fi Nossa senhora Ou esses seeds assim De final de guerra É uma tristeza Vamos lá Decora Faz com você Pegar dinheiro Obviamente né Catar aquela grana suave Ainda tem como eu transformar ele Em Em vassalo meu Cara Será que eu transformo em rig em vassalo Não Não compensa transformar rig em vassalo De forma nenhuma Compensa não Eu posso tentar fazer eles Cancelarem os acordos deles Com a galera aqui né O que eu vou fazer Vou fazer eles cancelarem Acordos com todo mundo aqui Obviamente não compensa Anixar eles Ou compensa Não vou não Vou fazer isso não A tentação é grande Sabe A tentação é muito grande Mas eu não vou fazer isso não Se contenha Se contenha Foque nos objetivos É esse cara aqui que você quer Isso exatamente Vou pegar aqui De boa E Olha lá Até diminuiu a gama de países Que podem entrar em uma colisão Contra mim Maravilha Ótimo É isso aí que você quer Foca aí nos seus objetivos Que é isso Beleza Vou dar um exército Para lá Vou tirar o forte Aqui para que não tenha dinheiro Mano olha essa grana Hum Olha Olha esse dinheiro Nossa Cara É uma delícia Tá E obviamente Meu releases unit Ficou abaixo de 75% Vai começar a dar treta Né É E eu acho que eu vou virar protestante Ou reformista No próximo episódio Tá E a gente forma a Prússia E a Como Prússia Tipo Obviamente a Prússia dá alguns bônus E tal né Na verdade eu nunca cheguei a formar a Prússia Então eu não sei como é que é ao certo Mas ali O tanto de coisa que o bagulho já te dá Menos 2 National Rest Menos War Exhaustion Da 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 Mano Dá muita coisa Além de dar claim permanente Na área da Pomerélia Oeste Prússia E Oeste Prússia Então E além de unificar as culturas Né Então É um bagulho muito bom Tá Formar a Prússia É um bagulho muito bom Enfim Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Se vocês gostaram por favor Não esquece de deixar seu like Se você também te curtir Compartilhar esse vídeo Na página do Facebook O canal tá na descrição Dicas construtivas E sugestões Existem nossos computadores Que isso é muito importante E é isso aí galera Muito obrigado Beijo a todo mundo Até a próxima Fui